O que nós mostramos aqui na Jovem Pan News, essas câmeras, 160 câmeras foram usadas no patrulhamento, para ajudar no patrulhamento do Réveillon, falávamos em mais de 2 mil câmeras, e nós tínhamos um aluguel, era um teste por 90 dias, não é isso? E agora o Tribunal de Contas falou, não, não tem dinheiro para isso, algo em torno de 6 milhões de reais. Exatamente, William, um retrocesso, né, porque na verdade criou-se uma grande expectativa quando essa testagem foi feita já no Réveillon, principalmente em Copacabana, se mostrou, segundo os especialistas na área de segurança, uma atitude e uma medida muito eficiente, não só porque pode controlar e enviar essas imagens, até para a própria segurança dos agentes que a utilizam. O Tribunal de Contas aqui do Estado negou a compra de câmeras em virtude de uma empresa ter falado que houve diversas irregularidades no processo licitatório, ou seja, a compra foi suspensa, o Estado disse que recebeu com surpresa essa notícia e quer entender e ter um detalhamento maior para, de fato, conseguir implementar isso, que pode mudar muito a realidade aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que nas incursões realizadas nas comunidades, muitos policiais ainda acabam morrendo, inclusive essa seria uma métrica e uma forma de se ter um controle maior sobre o que acontece. Ainda fazendo um paradigma em relação também à questão da Covid aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem muitos policiais que positivaram e estão também afastados das suas atividades. Segundo as autoridades, isso facilitaria muito também o trabalho dos poucos que ainda estão na rua, porque justamente todas essas imagens são encaminhadas para um local onde existe um controle de tudo o que acontece. Isso facilitaria diversos âmbitos da segurança aqui no Rio de Janeiro, William. É, Matheus, na verdade, eles não estão falando sobre a parte operacional e de como essas câmeras ajudam. Na verdade, a gente está falando de um processo de licitação onde alguma coisa apareceu que chamou a atenção, que foi o mesmo caso que aconteceu quando eles alugaram, trocaram, começaram a alugar carro, renovaram a frota, sempre tem um levantamento e ok, se não aconteceu nada de corrupção ou de trapalhada na documentação, está tudo bem, o processo segue. Agora, se tem algum detalhezinho ali que não está bem explicado, aí as pessoas precisam sentar na frente do Tribunal de Contas e apresentar as suas justificativas. Matheus Coelzer, direto do...